O Lucas Lira teve o seu canal hackeado e depois desativado por um hacker de criptomoedas. O canal Invento na Hora tinha mais de 14 milhões de inscritos e foi criado há mais de 8 anos. O youtuber postou a notícia em seu Twitter e pediu ajuda à equipe do YouTube para tentar recuperar a sua conta. Ele também postou um vídeo em seu canal secundário falando sobre o ocorrido. Lucas disse que acredita que vai dar tudo certo, mas também já preparou seu coração para o pior, caso não consiga recuperar o canal, pois ninguém lhe deu garantia de nada. Lira tuitou, acordei com uma ótima notícia hoje, meu canal foi hackeado. Tim YouTube, pode me ajudar de alguma forma? Agora o canal foi desativado por completo, mas antes o hacker alterou o nome para Arkinvest e estava rodando esse vídeo ao vivo. Acabei de postar um vídeo no canal antigo só para avisar o que está acontecendo. Confira o vídeo que ele postou falando da situação. Gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui só para dar uma notícia horrível. O canal Invento na Hora, meu canal principal foi hackeado hoje de manhã. Então eu estou postando esse vídeo aqui no canal Lucas Lira, que é um canal que está parado há muito tempo, porque é o único lugar que eu tenho para postar vídeo e divulgar essa informação. E eu estou colocando esse vídeo aqui porque talvez esse vídeo chegue em alguém que trabalha dentro do YouTube, alguém que trabalha no suporte que possa me ajudar. Eu já enviei alguns e-mails, mas não tive retorno. Eu não tenho contato de ninguém que trabalha dentro do YouTube. Então eu estou postando esse vídeo aqui, nesse canal, para ver se eu consigo chamar a atenção de alguém que trabalha no suporte e que possa me ajudar a recuperar a conta, tá? Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas assim, eu já preparei meu coração para o pior, porque ninguém me deu garantia de nada. A gente não tem certeza se vai recuperar. E é isso. Estou passando aqui só para avisar para vocês mesmo. A conta foi hackeada hoje de manhã. Eu fui acordar para poder trabalhar. Eu ia postar um vídeo agora para vocês, lá no outro canal, no canal principal. E apareceu uma tela que a conta tinha sido desativada. A pessoa que hackeou, ela desligou a conta. Ela não apagou os vídeos, trocou o nome do canal, ela não fez nada disso. Ela desativou, aparentemente. Ela desligou. É como se eu tivesse logado lá na minha conta e tivesse clicado na opção de encerrar a conta. Foi isso que aconteceu. Então agora a gente tem que aguardar. Vamos ver se alguém do YouTube assiste esse vídeo. Se alguém que estiver assistindo, conhecer alguém que trabalha com suporte aí, puder entrar em contato com essa pessoa para ver se ela pode ajudar, eu agradeço muito, tá? E no mais, a gente está bem. Eu, a Bruna, o Noa, todo mundo bem, graças a Deus. E é isso. Esse vídeo aqui é sem corte, sem edição, só para avisar vocês o que está acontecendo, tá? O Lucas Lira também gravou os seguintes stories. Aí o cara acorda. Feliz. Alegre. Vai lá postar um vidinho. E o canal foi hackeado. Gente, é o seguinte. Nem era para eu estar fazendo stories ainda, porque eu tenho uns vídeos para soltar para vocês. Da gente chegando aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu não queria fazer stories aqui nos Estados Unidos antes que o vídeo saísse lá no canal. Só que o problema é que agora não tem mais canal, porque hackearam o canal. Eu acordei, fui acessar o canal. E cadê o canal? Foi desativado. Alguém invadiu a conta? Oi, meu amor! A pessoa que hackeou, ela alterou o nome do canal. Eu vou até botar um print aqui para vocês verem. Alterou o nome do canal e colocou um vídeo ao vivo. Aí depois de um tempinho, a conta foi desativada. Tava assim, ó, a pessoa botou esse nome aqui, alterou o nome do canal e colocou esse vídeo ao vivo. Aí depois de um tempo, a conta foi desativada. Aí ficou desse jeito. Eu não consigo acessar mais. O Felipe Neto ficou revoltado com seu vizinho de condomínio no último sábado. Ele ficou incomodado com o som alto às duas da manhã e gravou alguns stories reclamando, mostrando o barulho na vizinhança. Além disso, afirmou que iria ligar para a polícia para que o problema fosse resolvido, já que pediu educadamente para o vizinho abaixar o volume da música. Mas o mesmo respondeu que não faria e que preferia pagar a multa. Olha só. Acreditem se quiser. A gente pediu educadamente para que fosse baixado o volume. Pedimos para a portaria entrar em contato com o vizinho e o recado dele foi o seguinte. Se quiser, manda multa. Aniversário da minha mulher, não vou baixar nada. Essa é a altura que tá tocando na minha sala. Então, não tem problema. Se ele não vai baixar e mandou enviarem multa, porque rico acha que tá acima da lei, né? Muito rico acha que tá acima da lei. Então, ele fala, manda multa, sou rico, eu pago. Agora, ele vai ter que falar com a polícia. Assim, gente, eu sei que algumas pessoas vão ficar, tipo, Ah, para de ser chato e tal. Eu não tenho problema com festa. Tem festa direto aqui no condomínio. Você não precisa colocar explodindo a caixa de som depois das duas da manhã. Não tem necessidade nenhuma. Ele podia estar na, sabe, 60% desse volume. Ia ser mais do que o suficiente para estar muito alto dentro da casa dele. Por que que ele tem que fazer isso? Por que que tem que faltar com respeito? Por que que tem que faltar com educação? Por que que tem que ser babaca? Entendeu? Isso me sobe a cabeça, cara. Então, eu não sou contra ele festejar. Festeja, mano. Fica até de manhã nessa porra. Agora, para que tremer a minha casa com o teu som? Essa é a questão, sabe? É, tipo, mínimo de decência humana. Tenha decência. Então, a gente tentou numa educação, cara. A gente foi lá, a gente pediu, por favor, por favor. Não vou baixar e ponto final. Aí, o que que eu posso fazer? Aí, eu vou falar o quê? Para um ricão desse, assim, que acha que é acima de tudo. Vocês querem que eu simplesmente fale, Ah, então tá bom, senhor, você pode. Porque você tem muito dinheiro, tem uma mansão. Então, você pode botar no volume que você quiser. Pô, vai tomar no cu, né? Não, isso me sobe uma raiva, maluco. Eu cresci no engenho novo, parceiro. Eu cresci no engenho novo. Ouvindo baile funk de madrugada. A madrugada inteira. E parecia que tava dentro da minha casa. E daí, mano? Se fosse gente, realmente, que, porra, sofre pra pagar a conta. E que precisa extravasar no fim de semana. Que precisa de seu momento. Caralho, eu ia ser a primeira pessoa a falar. Deixa a galera se divertir. Agora, ricaço, playboy. Que bota o volume muito mais alto do que precisa pra incomodar os outros de propósito. Num condomínio residencial. E que ainda mandam, manda a multa. Manda a multa que eu pago. Não vou baixar o som. Manda a multa. Vai se fuder. Pronto. Baixou. Ó, já não dá mais pra ouvir aqui dentro, ó. Dá pra ouvir ali na minha sala um pouquinho. Dá pra ouvir ali do lado de fora. Tá alto pra cacete na casa dele. Mas olha só como é que já mudou. Custava? Tá vendo? Pronto, gente. Tá resolvido. Provavelmente a polícia chegou ali e ele baixou o som. Pra quê? Pra quê? Estresse, mano? Ele tá alto pra caramba. Vou mostrar pra vocês como é que ainda tá alto lá pra ele se divertir com todo mundo. Ó, tô na minha sala. Pronto, já tá bem baixinho aqui dentro. Vou lá fora. Pronto, problema resolvido, pô. Ele tá feliz, o som tá bom na casa dele. Só o egozinho dele que deve tá ferido agora. Porque a polícia foi lá e ele provavelmente teve que baixar o som à força. Aí fica o egozinho dele ferido só. Ai, gente, as pessoas são muito burras. Enfim, gente, desculpa. Desculpa do fundo do coração. Pelo estresse, pelo meu jeito de falar. Peço desculpa até pro próprio vizinho pelas palavras, mas... Sério, é uma coisa que me tira muito do sério mesmo. Mesmo. Não é o som. Foi o ato dele falar, manda a multa que eu pago. Não vou baixar, sabe? É uma coisa que mexe. Alguma coisa antiga minha. É um gatilho muito forte pra mim quando gente rica faz essas coisas. Acho que da onde eu vim me afeta legal, assim. Eu tava completamente fora de mim aqui, enfim. Perdão. Perdão. Já tá resolvido. Vamos ficar em paz. Até agora eu tô rindo pra cacete dos stories, Diz que eu tava mega puto. Muito, muito. Sério, vocês não tem ideia do quanto eu tava puto. E no fundo tava... Vem pra cá, tchutchuca linda. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... Até a próxima. Até a próxima.